Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha de Dwarf Fortress aqui No último episódio nós finalizamos nossa Waterfall, então finalmente essa máquina aqui, ela está funcionando O que significa que nós estamos criando uma cachoeira aqui justamente dentro da taverna, né? Ficou bem legal isso aqui, funcionou conforme nós gostaríamos que funcionasse E também aconteceu de que a Cheska entrou num Strange Mood E eu mostrei pra vocês uma maneira O que é o Strange Mood, pessoal? Talvez você está assistindo essa série e caiu de paraquedas em Dwarf Fortress, está encantado com a série Mas não conhece Dwarf Fortress, tá? Strange Mood é uma coisa que acontece logo antes dos anões criarem artefatos, tudo bem? Então é como se o anão fosse possuído por uma força desconhecida, tá até escrito aqui Que vai levar ele a criar um artefato Mas a questão é o seguinte, pessoal Esse anão, ele vai correr pra um workshop Ele vai dominar, ele vai tomar aquele workshop de qualquer outro que estiver utilizando Ele vai pegar aquele workshop pra ele, pra ele trabalhar E ele vai criar o artefato dele, caso tenha todos os materiais Qual que é o problema, pessoal? Um anão que é possuído por Strange Mood, tá? Primeiro, se ele não tiver o workshop que ele quer trabalhar Ele vai entrar em Berserker Então ele vai ficar louco, ele vai começar a bater nos outros anões Ele vai quebrar tudo E ele pode inclusive até morrer de loucura, tá galera? Isso aqui pode acontecer A mesma coisa poderia acontecer se ele tivesse o workshop Mas não tivesse o material que ele está buscando pra trabalhar Quando não se tem o material, é muito complicado E é por isso que sempre nos comércios, né? Sempre que vem uma caravana de comércio Eu tento comprar o máximo possível de material básico Pra gente ter uma gama grande de material básico Pra que esse tipo de coisa não aconteça Mas se vocês repararem, eu até comentei com vocês A Tiesca, ela não foi e pegou um workshop imediatamente Por quê? Porque o workshop que ela quer trabalhar não existe É por isso que ela não dominou nenhum workshop Tem uma maneira de, pelo menos, imaginar O que que a Tiesca quer trabalhar Você vai nas habilidades do anão e vê Quais são as maiores habilidades dela Do anão, tudo bem? Então a Tiesca aqui, as maiores habilidades dela É em gem cutter e em gem setter Ou seja, ela é uma excelente gem smith Tudo bem? O que dá um forte indício que ela quer trabalhar Com algum tipo de joia, pessoal Tudo bem? Então nós não temos o jewelry workshop de fato Mas também pode ser Que ela esteja tentando construir uma armadura Tá certo? Vamos tentar, inicialmente aqui Construir Vou até vir aqui no workshop E vamos no jeweler Aqui, pronto Vamos construir um jeweler workshop aqui Imediatamente Deixa eu cancelar essa construção aqui Porque eu coloquei uma coisa errada, pessoal Jeweler, eu quero selecionar o material, por favor E de material, o que que nós temos aqui? Eu não tenho mais dolomite, né? O que é bem triste Vamos utilizar aqui Um shirt Pronto, ok Então vamos deixar isso aqui ser construído E provavelmente ela vai dominar esse workshop aqui, pessoal Caso isso não aconteça Ela realmente vai precisar de um metal smith Ou de um blacksmith Ou alguma coisa desse tipo E provavelmente ela quer construir uma armadura Mas vamos verificar aqui Vamos ficar de olho nisso aqui Porque isso aqui são pontos cruciais Pro nosso forte, tá, pessoal? A gente não quer um anão louco destruindo Matando todos os outros anões Porque ele não conseguiu fazer o artefato dele Ok Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que eu quero te chamar Pra participar aqui do meu canal de programação O link tá aí na descrição Se você quer entrar nesse mundo Se você quer conhecer mais Se você quer saber sobre assuntos avançados Dá uma olhadinha aí Que com certeza vale a pena, pessoal Eu tenho uma série pra iniciantes lá Se você quer começar no mundo da programação Uma série com linguagem Go Muito interessante Dá uma olhada Tudo bem? Isso aqui vale muito a pena pra quem quer começar E pra você que já é mais avançado Eu vou lançar agora, dia 5 Uma série chamada Semana Full Stack Onde nós vamos construir um clone do Twitter, pessoal Exatamente isso Vamos construir uma aplicação Que é clone do Twitter Faz exatamente a mesma coisa É muito legal Isso aqui, isso aqui tá insano A quantidade de conhecimento que tá colocado aqui É bem insano E no final do dia Você vai ter um mega projeto aí pro seu portfólio Pra mostrar pros recrutadores no momento de ser recrutado Agora pra você que realmente quer se tornar um profissional Quer viver disso Cara, dá uma olhadinha no curso do Zero Programador Link também tá aí na descrição Esse curso aqui eu reuni todo o meu conhecimento Eu trabalho com programação, pessoal Desde 2004, tá certo? Tem muito tempo que eu já trabalho com programação E eu reuni todo o meu conhecimento Tanto técnico quanto teórico Em um curso Aqui eu coloco tudo o que você precisa saber Pra sair desse curso aqui Com um conhecimento superior Aí o que seria de um júnior Dá uma olhada Vale muito a pena Tem muita coisa aqui que você jamais encontra Em qualquer outro curso Pelo menos eu nunca encontrei, tá pessoal? Em qualquer outro curso aí pela internet Tá certo? Dá uma olhadinha Que vale a pena Nesse momento As matrizes estão encerradas Mas logo depois da semana For stack lá do canal Eu vou abrir mais uma turma Fica bem de olho Pra você não perder essa oportunidade Tá certo? Legal, vamos lá galera Vamos despausar Vamos ficar de olho aqui no jewelry Eu quero que isso aqui seja construído O mais rápido possível Ok, alguém já veio construir aqui Vamos lá Ok, terminou Vamos imediatamente Dar uma olhada Na Cheska Se eu conseguir Cadê? Ela Search mode Vamos lá Ó, ela já foi lá Clamar o workshop Tá vendo? Ela já clamou o workshop Perfeito E ela já tá trabalhando Vamos ficar de olho no que que ela pegou Ela pegou um bloco Isso aqui é bem legal pessoal Isso aqui é uma das paradas Muito legais desse jogo E ela pegou uma gema Tá bom E ela já começou a trabalhar É isso? Ela começou a trabalhar Sim Ela começou uma construção misteriosa Então deixa ela aí construindo Que eventualmente vai dar certo agora E finalmente o nosso rio começou a fluir E eu quero mostrar pra vocês o seguinte Olha só Lembra que eu cortei essas coisas aqui Na beiradinha? Então começou a entrar água aqui Que começou a entrar água aqui Que começou a descer água aqui Que já tá enchendo aqui Esse floodgate tava aberto Então já tá trazendo água Tudo aqui pra dentro E aqui já tá lotado de água Na verdade a água tá vindo escorrendo devagarzinho Eu fiz daquele jeito pessoal Na diagonal Porque senão isso aqui Ia encher imediatamente Por causa da pressão da água Sempre que você corta as coisas na diagonal Tá? Fluidos na diagonal Você tira toda a pressão Por isso que eu fiz daquela forma É pra água vir devagarzinho mesmo E encher esse lugar aqui devagarzinho Tudo bem? A gente não pode lotar isso aqui de uma vez Porque senão vai dar ruim Tá? A ideia é essa Deixa eu vindo aí Devagarzinho Depois que ela chegar aqui Nós vamos trazer mais água pra cá Daí fechamos esse floodgate E tudo vai estar maravilhoso pessoal Bem interessante né? Deixa eu só me lembrar de uma coisa Eu fechei o pit pound aqui Fechei, perfeito Aqui nossa Uau Uau Nosso primeiro artefato pessoal A Julia criou o Tangarkalis Zales Volta Uma Uma green tourmalina perfeita E ela oferece Aos The Staff of Man A civilização né? Ou é o povo Eu confesso que eu não me lembro mais Mas eu acho que isso aqui é a civilização The Staff of Man Legal Vamos dar uma olhada Nessa maravilha Assim que eu me lembrar como que era Em objetos E daí artefatos Eu tenho estudo de artefato Não né? O único que tá aqui é esse Mas como que eu sei desses outros? Eu sinceramente não sei Como que eu sei desses outros pessoal Mas tudo bem Vamos dar uma olhada aqui Nessa gema perfeita Que ela trabalhou Vamos clicar aqui Essa é uma Perfeita green tourmaline Todo Crafts Dwarfship É do mais alto calibre E no item tem a imagem De um carbochon Com uma tourmalina verde Tá bom É uma joia Bem legal Vale 5 mil Muito bem Jessica Muito obrigado por ter criado Nossa primeira joia aqui E o mais legal é o seguinte pessoal Geralmente quando o anão Existem alguns tipos de moods Tem um strange mood Tem alguns outros Que eu confesso que eu não me lembro O nome de cada um agora Tem um dos moods Que aumenta a habilidade do anão Eu acho que é o strange mood Vamos dar uma olhada Não Não é Senão ela viraria um mestre Gem cutter Aqui Ou gem setter Tá bom pessoal Ela viraria um mestre aqui Então não é o strange mood Que ela teve Tá É outro tipo de mood Que aumenta Você masteriza Aquela habilidade Imediatamente Ok Muito obrigado Jessica Passar bem Obrigado pelo seu trabalho E é isso aí Obrigado por não ter ficado louca Também é bem importante Essa parte Mas enfim Vamos lá Vamos dar uma olhada Aqui Como que a água Tá vendo Eu não acredito Que não vai ter pressão Suficiente Pra água vir mais Talvez eu tenha que Abrir um pouco mais Aqui pessoal Porque senão A água não vai ter pressão Suficiente Isso não é bom Tem uma RAM Descendo ali Ah vai demorar demais Pessoal Pera aí Já sei O que que eu vou fazer aqui Pessoal Olha só Vamos Justamente Pegar What the hell O que que você tá fazendo aqui A Chesca De alguma forma Caiu aqui Tá De alguma forma Caiu aqui no rio Tomara que ela saiba nadar Porque senão Ela vai se afogar Tá bom Tudo bem que aqui É raso né Aqui não é tão fundo Aqui é raso Os numerozinhos aqui É a profundidade do lugar Tá pessoal Então esse lugar aqui Ele é raso Ele não é fundo Deixa eu fazer o seguinte pessoal Eu quero Justamente vir aqui Eu quero em Dig Channel E justamente Quero cortar isso aqui Depois cortar isso aqui Let's go É A Chesca tá andando Andando pra lá e pra cá Tomando banho Aqui Aparentemente tem peixes Tem outras coisas Quem tá vindo aqui Fazer isso aqui por favor Let's go Come on guys Tem uma galera Ficando bem brava Olha só Oh no São imigrantes Não Olha a quantidade Ah não galera Meu Deus Credo Eu tô vendo que o numerozinho Tá subindo Eu falei Poxa a galera Tá ficando super feliz E tal Não 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 Foram mais anões Que chegaram Ferrou Chegou um monte de anão Agora Olha isso Tá Deixa eu renomear todo mundo Já que o episódio acabou de começar A gente precisa fazer isso aqui Já volto Bom Vamos lá pessoal Acabei de renomear Todo mundo aqui Olha só Então agora nós temos o Yuri O Sérgio O Pedro O Marcos O Luzi O Luiz O Luiz Carlos O Lucas O King O Henrique O Gabriel O Fiaraujo Eu Oliveira Bruno André E acabou né Basicamente essa é a nova galera aí que chegou Muita gente Vamos trabalhar aqui no labor desses caras E vamos adequar todo mundo aqui Provavelmente nós vamos ter que criar algumas outras especializações Trabalhar com couro Trabalhar com cloth Nós não temos ninguém que trabalha com cloth Isso é bem importante pra gente Inclusive Vamos adicionar aqui alguém que trabalha com cloth Deixa eu fazer aqui rapidinho pessoal Me dá um segundo Ok Criei aqui o cloth smith Tá Já coloquei duas pessoas aqui Duas que chegaram pra trabalhar com cloth Por enquanto isso é o suficiente Nós vamos ter que começar a fazer armas Armaduras Coisas desse tipo Nós vamos precisar de soldados pessoal Só que eu já trabalhei aqui em uma certa defesa Eu quero mostrar daqui a pouco pra vocês Calma aí Tem muita coisa tá Eu joguei bastante offline aqui Vamos lá Vamos marcar a galera com dwarf sants Aqui Quem acabou de chegar Todos os dwarf sants Ninguém é desempregado Todo mundo tem emprego Caralho é muita gente Meu Deus Tá bom Temos vários dwarf sants E vamos lá Eu quero ficar de olho aqui Inicialmente na nossa Nisso aqui A água tá chegando Certo Beleza Deixa eu ver se nenhum anão se matou aqui Aparentemente nenhum anão se matou A galera tá pescando aqui Bem interessante Ah tem que ver os animais Vamos ver aqui pessoal Vamos colocar os animais Deixa eu ver os animais aqui Deixa eu ver quem está de fora Que viria pra cá Você vem pra cá Trouxeram um estreiaque aqui Bem interessante Vários iax A gente perca eles Eu não estou preparado Pra manter esses iax Mas tudo bem A gente vai fingindo que está tudo bem Por enquanto Aqui pessoal Eu quero colocar Eu vi que tem um Pavão Ah peru Isso Esse era o anão que eu queria Vamos pegar um peru ali Aqui tem um climate Um climate Aqui tem uma pessoa Cara eu tenho um egg Eu tenho eggs Eu estou pegando os eggs Não 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 Eu tenho que proibir essa parada aqui Urgentemente Deixa eu só ver a galera Trazendo o turkey aí pra cá O mais rápido possível Comando Guys Hello there Deixa eu fazer uma outra coisa aqui Que eu acho que vai ser importante Pessoal Lá em labor Nós temos justamente Acho que o farm grower Ele é o cara que trabalha Com animais também Certo Exatamente Exatamente pessoal Esse cara que trabalha Com animais também Perfeito Então Eu preciso de mais Alguns farm growers Tudo bem Vamos aqui em labor Eu quero justamente Clicar aqui em farm growers Ver quem está fazendo o que Principalmente pessoas Que são cinco O king of shorts Tá Ele já pode virar um farm grower aqui Parabéns E também o weather E também o weather E também o weather Pronto Parabéns Farm grower Assim nós somos mais pessoas que cuidam dos animais Come on Eu preciso do What the hell Bebidas a gente está bem ainda Não preciso me preocupar com isso Bom Daqui a pouco a gente olha ali de novo pessoal Isso aqui vai aparentemente demorar Deixa eu olhar uma parada aqui É pronto A água já está aqui O que eu vou fazer pessoal Olha só Nós vamos Puxar Essa lever Pra fechar o floodgate lá Externo Olha só Puxaram Agora olha só Eu venho aqui Esse floodgate aqui Ele vai fechar Ok Perfeito Era exatamente isso Que nós gostaríamos Adoro essas músicas Do Dwarf Fortress E aqui Na floodgate interno Eu quero puxar agora O mais rápido possível Toma guys Yes E agora Essa parada aqui Vai encher de água Aqui dentro Tomara que essa água Seja suficiente Eu espero Mas O fato É que Oh no Ficou com o muddy mesmo Mesmo tendo feito o smooth Smooth Isso não é bom Mas legal Finalmente temos Água Aqui na nossa well Agora O que era a intenção Desde o início dos tempos Né pessoal Legal Legal Talvez Eu tenha que fechar Ou Eu tenho que abrir O externo Lá Porque só isso aqui De água Vai evaporar Tá Vamos abrir o externo Aqui Puxar o lever Come on Come on guys Isso significa Que isso aqui Vai encher Um pouco melhor Agora de água Certo Dois ou menos Pessoal de água Evapora Tá E nós não queremos Que essa água Evapore Essa é a parada Tá Então Eu vou esperar Isso aqui Encher um pouquinho mais Pelo menos Quatro e tudo mais Tem que tomar cuidado Porque senão Se isso aqui encher Três Legal Na hora que tiver Em quatro Vou mandar Fechar os Floodgates Quatro Tudo quatro Alguns lugares Virando cinco Perfeito Então agora Eu quero Pull Isso que é o interno Eu quero fechar O externo Pull the lever Alguém Aqui Por favor Come on Come on A noise What the hell Vai transbordar a parada Obrigado E eu preciso dar Pull this lever Aqui também Meu Deus Vai transbordar Pull this lever Aqui também Thank you Beleza Ok Então agora Nossa well Ela está operacional E nós temos água E essa água aqui Não vai virar mud Eu espero Ai galera Ai tá bom Valeu Nós temos pelo menos Uma fonte de água Limpa Do nosso forte agora Tá certo? Legal Agora a outra máquina Que eu quero mostrar pra vocês É essa máquina aqui Repara Aqui eu tenho uma zona Que eu marquei ela como dumping Como garbage dumping Certo? Agora olha só pessoal Que interessante isso aqui Vou marcar alguns itens Que eu quero Como dumping Vou marcar Principalmente essas paradas aqui Que eu realmente quero desfazer delas Perfeito Vamos esperar os anões Arrastarem isso aqui pra cá Vários anões ali Estão pegando as coisas Arrastando pra cá Exatamente o que a gente queria Bom Enquanto eles fazem isso aí Deixa eu voltar pra cá Acho que é só Dois turquês mesmo Isso aqui tá correto né Me parece que está correto E agora eu vou dar um forbidden Nessa passagem aqui Pra gente Criar mais animais Afinal de contas A gente tá nos pegando Sempre os ovos ali Que não é o que eu gostaria né Mas olha só Os anões agora Pessoal Vão encher isso aqui ó De tranqueira né Dessas tranqueiras aqui Que eu marquei Deixa eles fazerem E eu já vou mostrar O ponto que eu quero chegar Pra vocês Algumas pessoas aqui Sem trabalho Nosso bookkeeper Tá sem trabalho Por algum motivo O Max Granfin Tá atendendo um meeting Tá meio chateado É até uma galera Que o humor deles Estão péssimo assim né Geralmente a galera Que quer casal Coisas desse tipo Eu quero mostrar Essa parada aqui Pra vocês É isso Ah marca isso aqui também Já coloca isso aqui lá também Por favor Galera carregando pra cá Galera carregando pra cá Colocou a orelha lá Aqui pessoal É um lugar que tem Não dá pra clicar Whatever Agora o que eu vou fazer Eu vou proibir Essa passagem aqui Por garantia Tá E vou clicar aqui ó Pull the lever E vou marcar aqui Como urgente né Porque senão a galera Não vai fazer Olha só o que vai acontecer Viu só Essa ponte aqui Desceu Tudo bem E agora eu vou dar Um pull the lever De volta Tcharam Reparou o que aconteceu Os itens Sumiram É assim que a gente Some itens É uma maneira mais fácil A gente poderia jogar Essas coisas na lava também Mas é a maneira mais fácil De você Destruir itens Aqui dentro do War Fortress Uma ponte E as coisinhas Tudo bem Legal né Agora Olha só o que eu estou Preparando aqui Vocês vão começar A entender Eu tenho Essa ponte aqui Eu tenho Uma ponte aqui Que Que desce Da esquerda Para a direita Tá certo E eu tenho Essa ponte aqui Eu preciso fazer E tem essa aqui Ainda pessoal Eu preciso fazer Alguns links Tá Deixa eu só Contar aqui Uma Duas Três Quatro pontos Certo Exato Então lá Nesse lugar Eu preciso de Quatro levers Vamos construir Essas levers Aqui pessoal Machine fluid Lever Closes material Acho que é o suficiente Um Dois Três Quatro Ok Isso aqui é um lugar Que sempre tem gente Então é interessante Colocar essas levers Aqui pessoal Não é ruim Não é uma má ideia Esse aqui Eu gostaria De linkar Não tem mecanismos Ok Por favor Faça os mecanismos Então para a gente Fazer os links Beleza Então enquanto eles Estão fazendo isso aí Vamos fazer mais alguns Workshops aqui Que nós vamos precisar Pessoal Vamos lá Eu gostaria De ter alguns Workshops Nós não temos ainda O primeiro deles É o Cadê Fornice Nós queremos Cara Uma fornalha Seria interessante Mas eu quero Eu quero Um Wood Furnace Perfeito Eu gostaria Também Além do Wood Furnace Eu vou precisar De mag De Kiln Eu acho que eu não preciso Kiln Ele é tipo Uma fornalha Pessoal A gente pode trabalhar Com argilha E coisas desse tipo Então não é exatamente Isso que eu quero Glass Furnace Será que a gente Quer trabalhar Com um vidro Nesse momento Acho que eu também Não quero Por enquanto Tá Ah Ok Eu quero um Smelter Aqui também Smelter é importante Pra gente Exatamente isso Que eu quero E aqui embaixo Não menos importante Eu gostaria De ter um Metal smithing Metal smithing Insanamente importante Pra gente E eu quero ter um Blacksmith também Cadê Deixa eu achar ele Pessoal Me dá um segundo Não Pessoal Tá correto Tá 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 correto Eu provavelmente Vou precisar de mais Wood furnace Pra fazer carvão E coisas desse tipo Smelter Salvo engano Ah o smelter É onde nós vamos fazer O refinamento O smelter né Tá não Então a gente vai fazer O seguinte Eu provavelmente Vamos lá Vou precisar de mais um smelter Aqui Smelter eu uso pra caramba E nós vamos precisar também Cadê 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 Furnace Smelter Mais um wood furnace Aqui embaixo Pra fazer coisa Ok Perfeito E agora E agora Do outro lado Aqui Do outro lado Aqui Eu quero Justamente O metal smelter Certo Vou fazer ele aqui Embaixo Vou aqui em cima Pode ser aqui em cima Tá ótimo Eventualmente a gente faz Outra coisa Legal Então tá tudo feito Aí Provavelmente não dos blocos Que eu gostaria Mas tá feito Perfeito Então temos Tudo que gostaríamos De ter Por enquanto Operacional Temos a nossa A nossa Well Ok Temos acesso a água Por esse cara aqui Maravilhoso Nosso well ficou Decente Essa água aqui Ela vem lá de fora A gente bloqueia Essa passagem aqui Ou seja Bem tranquilo Eventualmente ela vai evaporar Mas quando evaporar É só a gente abrir de novo Eu acho Eu espero que a água Fique Fique Ok Eu espero galera Espero que a água Fique ok Tomara que fique ok Deixa eu bloquear Essa passagem Pra ninguém passar Pra lá também E cair nesses buracos Coisas desse tipo Isso que é importante Pra gente Perfeito Essas coisas aqui Estão feitas Vamos lá Eu quero linkar Essa lever Com esse Primeiro cara Perfeito Link isso aí Deixa eu pensar Essa lever aqui Precisa de mecanismos Ok Então deixa eles fazerem Os mecanismos Depois a gente vai Conectar tudo E eu acho que vocês Já entenderam né Eu mostrei pra vocês O atom smasher Como que ele funciona Você coloca os itens Aqui embaixo Desce a ponte O item sobe Então imagina O que que dá pra fazer Com pontes Na passagem Onde os nossos inimigos Vão entrar Bem imagina Inimigos entrando Pupupupu Na hora que eles pisam Nesse lugar A gente sobe Essa ponte Sobe essa ponte Desce essa ponte Levanta de volta Acho que vocês Já entenderam O segredo né Ah galera Muito bom Muito 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 bom Inclusive deixa Deixa eu mandar Isso aqui pro garbage Pra sumir isso aí Eventualmente Outra coisa que eu quero Olhar Que eu acabei esquecendo De olhar É continuar Consumindo aqui Nossos Quartos Vamos colocar mais portas Close this material Close this material Close this material Close this material Acabou Vamos colocar aqui Nossas furniture Beds E aqui Acabou né Estou colocando de duas em duas Beds Por enquanto Vamos devagar e sempre Aqui Tá ótimo Uma coisa que seria Interessante a gente Marcar É Beds Multi Perfeito Ele marcou tudo Como multi Aqui Todos os lugares Possíveis Done Perfeito Aumentar a quantidade De dormitórios Aqui pra galera Porque senão Eles vão ficar Chateados E eu estou Vendo que A galera chateada Tá aumentando o número Aqui Isso não costuma ser Legal Mas eu tenho alguns Projetos em mente Galera Tem até lugares Aqui que eu abri Pra fazer isso Deixa eu mostrar pra vocês Justamente nessa região Aqui Tá vendo Tem vários lugares Aqui que a gente abriu E eu tenho planos Pra isso aqui Inclusive Acabei me esquecendo De De conectar Essa parada Aqui né Acho que isso aqui é o centro Né É exato Ok Vamos pegar isso aqui Perfeito Deixa isso acontecer Tem bastante pedra Que a gente está colhendo Daqui O principal motivo Dessa zona Que existia É pra gente coletar pedra Mas além disso Também Nós estamos Abrindo espaço aqui Pra várias coisas Que eu quero construir Mais tarde Pros anões Mas por enquanto O que que eu vou fazer Pessoal Vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio Eu realmente espero Que tenham gostado Muito mais Que um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Aka E até a próxima Tchau tchau